a receita hoje é fritada de abobrinha eu vou estar usando este modelo aqui você pode usar o ralador que você tiver na sua casa retirei somente as duas pontas da abobrinha e agora eu vou estar ralando após a abóbora toda raladinha sobrou este miolinho aqui vamos estar cortando em cubinhos bem pequenininhos e agora é só acrescentar os demais temperos eu vou estar usando pimenta do reino a pimenta preta a gosto um pouquinho de pimenta calabresa uma porção de tempero desidratado os temperos aqui são a gosto meia cebola picadinha dois dentes de alho amassados meio tomate picadinho aquele miolinho da abóbora que eu piquei em cubinhos vamos colocar quatro ovos sal a gosto e vamos misturar tudo vamos adicionar aqui também 100 gramas de queijo ralado pode ser o queijo da sua preferência provolone mussarela queijo prato ou queijo de pacotinho e vamos misturar bem em uma frigideira aquecida com um pouco de óleo vamos estar colocando abobrinha vamos utilizar aqui uma tampa e vamos deixar tampadinho em fogo baixo até que dore um a parte de baixo e agora que as bordinhas já estão sequinhas você pode estar utilizando uma outra frigideira do mesmo tamanho que eu passei um pouquinho de óleo ou pode estar utilizando um prato grande para poder estar virando para dourar a outra parte e agora é só deixar dourar a outra parte também vou tampar e aguardar mais alguns minutos e agora é só repetir o mesmo processo novamente passando para outra frigideira ou para um prato até ele secar por completo ele já está bem mais sequinho e vamos repetir quantas vezes for necessário agora vamos aguardar mais um pouco é só observar quando percebemos que ele estiver bem totalmente seco aí já está pronto durante o cozimento ele sempre vai soltando uma aguinha e é preciso ter paciência esperar secar por completo para obter este resultado ficou assim bem sequinho eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau